Uma família em Patinga passou por um grande susto no último fim de semana Uma caminhonete bateu no muro da residência e invadiu parte do imóvel O motorista alegou que houve falha mecânica, mas não soube dizer qual seria essa falha Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram conferir a situação de pertinho lá Ontem a gente falava desse acidente, no ao vivo da Gisele Ela foi ver lá o que aconteceu mesmo, a reportagem está aqui, pode balançar O buraco no muro é onde ficava o portão que foi arrancado Do lado de dentro dá para ter uma ideia do estrago Por pouco o veículo não atingiu a porta da sala A caminhonete ficou com a frente completamente destruída A Maria e o marido estavam nos fundos da residência quando se assustaram com o barulho Nós tínhamos cinco minutos que nós tínhamos chegado da igreja E quando nós custamos o estrondo, estávamos lá na parte interior da casa Bem lá no fundo, nós escutamos um estrondo Eu falei com o Lucas, ele falou comigo, não, é acidente Aí quando nós íamos ver o carro tinha entrado aqui na minha casa A caminhonete vinha desta direção O motorista não quis gravar a entrevista Mas ele contou que o veículo perdeu o freio E que inclusive chegou a desviar de vários outros carros que estavam estacionados na via Sem controle, o veículo só parou quando atingiu o muro da residência Não é a primeira vez que um veículo invade o imóvel Por testemunhos dos vizinhos que moram aqui, já teve outras ocorrências Mas eu e meu esposo, nós não temos conhecimento Porque a gente mora aqui na casa tem só um ano e quatro meses De acordo com a ocorrência policial, o condutor foi socorrido a um hospital Com ferimentos na testa e um corte na mão Depois de liberado do atendimento médico, o motorista foi conduzido à delegacia de polícia civil Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro Hoje pela manhã, o homem foi ao local Ele disse ao dono do imóvel que vai providenciar o conserto do muro Sem gravar a entrevista, ele disse que passa bem Passa bem, está ótimo, vai refazer a questão do muro lá Ele ficou com prejuízo do carro, infelizmente Mas não é o primeiro acidente aí Eu disse ontem, não sou perito no assunto Mas instala lá aqueles trilhos, né? Trilhos lá na manhã É, chamar de dormente Põe aquilo lá É, pra cercar a pancada, né?